Temos a casa de machucar! Temos a casa de machucar! Menéndote! Temos a casa de machucar! Não, deixa ela te ver que ela esta com o dedo machucado! Ótimo, gente. O vir not Schon. Mãe! O que que tu vem fazer aqui? Eu vou fazer isso, mas quem que ele aí fazer aqui? Se você perdi não, o Robert me esqueceu e eu dormi, ele me desceu Que levantaria de fora, no levantarão está aí, no levantarão está aí! Os levantaram, os levantaram desculpas! Mamé é umshapedógrafo que vai manter, mas quem vai é manter é novo que vai denganpass! Aplausos